A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Bainave, vajia o. Bainave, vajia o. Kati, nensu onge indala. Menstrual media, teli inga favor social media. Whereas, wela obliged inga ngamu communication. Tu bala sides. Redieno, echa ziza nyolu do rumu. Ele eta puga, ele eta bedi wanika, ele eta, anono, nsereko, ele eta segona, eta muangati vumbi, ele eta semudiu. Nenga bonnova lava. Bele toko gira kuhu nsonga. Kowa, nanyini nsonga. Teli nasa idiku ereta ko. Kali ni wataba Bobby Wine. Teletamu ogezi wachivina. Teletamu ndiye na wanchuka chuka. Eleta saidi emu. E gamba anti yo e kuwa nupu. Ndo oza yi nsonga. Luachiba jikikiza ni wagamba. But nai. Uwopo sazi oku wamu kutugwa maulile. You have to be fair and just and balanced. E nsonga zino. Onomuana wanambi. Luachiba mbalo oza anti waganda nyo. Oko gira kuhu nsonga yavu jejia. Nga tabala letuliba ganda chimala. Si ndawa nga ye meseji ye ye jo. Si biesi. Mukufayo ye woze za konti posta nji ingiri re. Wawu la te yawa denso. Nga waki poste eno yaji ingiri duwa. So, Uwewe wise the program is the program ita. I do a kontrola wa CBC. Kwaanze razi juu liida. Kontrola wa yu ate gerente ni no awantwe. Wapatu ukide. Oni kuteka ye chintuwe chiti. Bagazako kucheki inga hawa balanced tayo. O que é que você está fazendo? Quem é a NBS? É uma pessoa que quer dizer isso. Eu quero ser fã. A fronte é muito forte. Seu nome do Parlement não belong ao NEC. Nesse momento, o nome do NCA é a que se torne o NCA. A que se torne o NUPA, ela fica com os EUA, ela fica com os EUA. Eu não sei quando eles foram eleitos, mas eu não sei. Eu quero ser sincero para você. Para nós, os membros do parliamento, não belong to the NEC. Em Inup, os membros do parliamento, não tem um organo onde eles belong. É um muito interessante político. Uma vez, eu fui chamada, eu acho que foi em Ndeje, para conversar com os membros do NEC. Eu vi eles pela primeira vez. Quem são eles? Eu vi Nubi Anili. Eu vi outro homem, eu acho que ele é chamado Mosh. Eu vi outro homem, eu acho que ele é meio mique ou wine. Eu vi... Eu espero que você não se esqueça. Eu espero que você não se esqueça. Mas eu vi eles pela primeira vez. Eu não sei... Quem introducê eles para você? As NEC? Eu vi. O presidente, ele disse eles para nós. Nós estávamos na longa mesa. Para nós, os membros do parliamento, foram em uma parte e para eles, para eles, foram em outra parte. Eu acho que eles foram em uma parte e para eles, para eles, foram em uma parte e para eles. Eu quero que eles... Avala vona miki wainiba Vona vona tebaliko Kansokem kusomele muko Kumanyando oza Waguru, wali o nambemu Chagula Nyi Robert Senta mu, President Nikuda ko Deputy President Nikuda ko Dr. Zadriga Waru Nikuda o Honorebo Jolly Mugisha Nikuda o Honorebo Nambeshi John Baptist Nikuda o Honorebo Mafia Simpuga Central Region Madewa alisi soma Zadriga Northern Region Western Region Jolly Mugisha Eastern Region ni wabeira wo Deputy President Eastern Region ni wabeira wo Mpuga Mathias David Lewis Rubongo ya Secretary General Aisha Cavanda Deputy Secretary General Joel Senyonji Secretary for Information Spokesperson Spokesperson Ni wabeira wo Flavia Kalule Nabagave Secretary for Women Affairs Unu Flavia Nwabeira wo Nyanzi Fred Center mu Secretary for National Mobilization Ndoza Yewa Kunga Nwabeira wo Paul Kakombe Senior Administrative Secretary Ndare Ndarebo Katia wabeira wo Ndarebo Ndarebo Tumabamu Awali kusek Na yenga Amanya Galigo No mukuru Gabada Yogera Tawali Wegarabikira Sondo Oza Tirei e comia o Mkuru Abedi Wanika, já vudejo na veranga a ingira a Secretar General Lewis Lubongo ya Nga gavono mbega o Mkuru President Museveni, Wea Sindika Mchivina Chanupu Oku veranga a malau opposition Mvugand. Kukulia kuinza kugueze bintu kukuranga Kanku bakatambika nubi. Muli kuma saya simpuga azimbe ya Chivina O mutadeke chintuwa chinele mbu, ya biei, o chimanyinti sikitufu, kakari e chigenderu achamwe chichi, tumanyinti vava, tuma, okaka santi mbogada, temusigala mkulembese wa denomu, nature tetugenda chikiriza, fenga wetuli walu, tetugenda chikiriza, tuchimanyivuru unji, rubongoya, programu yonji manivuru unji. Ndia atukolela okusula president museveni, ya atukolela okusula president museveni, bino, abatuvati obyogela, nienze siti ya, siti ya, yabyo. Habitaini na nanya makulu nga, boma yiteteanyo kubiba makulu. Tulibize, nensi wonga, izituwala struggle mmaso. Na hichi anakuinyonti omusaji omukulu, ateito musumba wapasta, asoblo vayo natambula, ayukile bukaambe yobulimba. Ensio a nabiye manyi. Uliya likutivi na gamba nti,uu nimuya agenda meeting ya neko, woli chiko, woli chiko, woli chifuza, woli chivina, na sangamu Moshu, na sangamu Miki Waini. Hava antu avata wanga comemba ziwa NEC, avata tulanga mchiko za NEC. Na mwe uinyanyo. Uwetu ugerako, nimulio kamutu 30 santi wagerako mpa kadi. Buligwe mwa wa kadi mnupu ya jari, muparlamenti. Buligwe mwa wa kadi ya solo kujia muparlamenti. Bumuta ampe kadi, avemasa kava nunda, vajia kununda. Sige nda kusirika, mvume, mvume kava kava, mvume kati kilo, mkole jogo, ngatuba tunuli, vajia kununda. Chiba chana kunyo, ukubanga, tuina ba kulembeza wa mboli wa antu balu wadewe wame chitiwa. Na ye, ngate bivata ambu ziwa bulimba, nevigambo wame chwa. Na ye, chitugumia fe, chigambo vude. Tawe metuka, nsio na netegela. Habakola nena chema lila bevani. Enewe, katia abedi wanika, baatio, nga ye, alaga na ye, alaga na yoro, taro nariyengide, wala mwa kwa tanda, nga wama wa mpoga. Na ye, ninawa wale omu bako omu, onarebutama kuzi, na inachayo kede nangine, nchilo wu zaako. Nngamba na ye, way. Nga chomu, ndu, yesi, we wantu, wagamba, ntepa, muwagala, nga aline uwe. Kumomu,ena waliwa yuzoku sule, wamuliruana, nga musuzi zaku chifuji, ngatade uwe. Mpuri, mpuri deno, nebano ba abedi wanika. Abedi wanika was nothing mukabina haka ka PDP. Nganewelo siwa nutasora kubua, anguranga ya kona na kabina hake. Katibualaba wali amasanya raze, najaye kukutilize kunupu wali amasanya raze. Kakati wababa lo kumuwa kumasanya raze, nga ringa batuwe ye moto, ke evade ya wedeko, no mujampusitanti inga. Na ya garo kujia kutomele, kubango mujampusitanti, nze kubato ye evade ya wedeko. Kakati wabedi chakola. Aba ntuwe masa kaba maniche bagara. Wabade kutafo ino chano, B in the know. Nyongelo kubaju kutuwa tuwa tusi wako, Almond Tower Enterprises, Uganda Limited. Banafawwe, kafuruwe yitu kakubia real estate. Yagataka, polotu yukufa kumilioni musamfu, paka kuchikumi no kutawagulu, bakubide kunamba yisi mjona vawawawansi, basa nkiwa nansa, just opposite, Hotel Ivory, aba Almond Tower Enterprises, Uganda Limited. Kwa yagalu gende Canada, ne kukambalu International Summit on Mental and Disability, wamu, nga yeryo mmei, wamune African Canadian Foundation presents a global conference on mental resilience, suicide, nga yeryo mbili ngevyo, nga wala venda giri la wawansi, musibutemba, nyongelo kudu kizante, umulongo widi ya mwari, mkwanga Uganda, ilangavili musatu genda ku National Theater, wvenga weta wa musamogo, okongelo kuo zaako, okuwira ngo, soboroku tamburo gende Canada, awede musatu, of new invitations zo awo, uwenyini, so tambura, nebanafawwe, hategu yero mlala, inewiziwe bie njawolo, haji yasi ni chiza musami waduwa, mkwede kunamba yi simwe yo jolaba, soboroku mkubida kona, akusomera eduwa, akusinzii rakubichi, evi zivu, evi kutawanya, wade kutafayno chano, nako oruencha tujakubatu da hondo, zeviu mabijakua biteredde, noru aliru, chagulanyi, honarebo, akuzatia presidenti, mwlete taba antubamulapi, chagulanyi, 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 man and welcome to a safe human, sara ku kare kung拜an, chagulanyi, 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 bobbi bobbi, spakati... inuwe vladira, winja jenendzio. ahm, cagulanyi, o que você está fazendo? ele está ligado ele entrou no campo ele entrou no campo ele entrou em casa ele está ligado ela já virou ele está ligado ele está ficando muito muito risquinho ele está ficando muito Ah! Eu não sei o que você quer dizer, mas você não vai ficar com ele. Eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer. O ministro tem o que você quer dizer. Eu não sei. O que você quer dizer? Não sei. Já o que você quer dizer. We out.